É, doutor, parece que isso nunca vai acabar. Quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Pra que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais. Vem pra casa das tintas, a gente te entende. Mega oferta Casa dos Frios. Carreço e no Sadia, 12,69 o quilo. Apresentado especial frimeza, 16,39 o quilo. Calabresa reta frimeza, 20,25 o quilo. Casa dos Frios, lugar de comprar barato. Negócio, como é que dá pra explicar as atuações de confiança dentro de casa e fora de casa? Com o Luizinho Vieira, porque antes com o Eutropa, jogavam até melhor fora de casa. E agora com o Luizinho, vocês jogam bem em casa e já perderam as duas jogando fora de casa. O que você acha que está vencendo a diferença dessas atuações que não estão sendo boas? Ou pelo menos o resultado não veio fora de casa? Nós sabemos que são dois trabalhos diferentes, de forma de trabalhar. O Luizinho é mais ofensivo e o professor Eutropa também era mais defensivo um pouco. Mas acho que não afeta a gente, mas a gente procura todo o tempo em busca da vitória. Mas infelizmente a gente está pecando em algumas coisas, tipo finalização, na hora de quando tem as oportunidades e não está fazendo. Mas a gente precisa ter um pouco mais também de atenção. Mas acho que isso não afeta o nosso trabalho também. Quando a gente olha pra tabela hoje, a situação está mais difícil do que da semana passada. Vocês dependem das próprias forças. Como é que está o clima depois dessa derrota, sabendo que vocês precisam vencer as duas e torcer por uma combinação de resultados? Sabemos que está bem difícil agora, mas a gente vai buscar a vitória fora de casa. Sabemos que é bem difícil jogar contra o Botafogo da Paraíba lá. Ainda mais pelo momento que eles estão vivendo, fora de casa e dentro de casa também. Mas a gente vai treinar, vai descansar e fazer um bom jogo lá pra gente conseguir essa vitória. A gente olha aqui, o Botafogo jogou nove partidas em casa, vai jogar décima, né? Diferente de vocês que só jogaram, só vão jogar nove em casa, tem dez fora. Então o Botafogo já jogou nove, só perdeu uma. E tem esse retrospecto que o Confiança ainda não venceu com o Eximo. Isso ainda torna mais difícil as coisas? Acho que não torna difícil, né? Acho que se a gente entrar focado no nosso objetivo e procurar a vitória todo o tempo e não desfocado a partir de nenhum momento, acho que como tem esse retrospecto, a gente pode ir lá ganhar e ficar vivo ainda na competição, dependendo dos outros resultados. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é ir lá e ganhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.